E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, que é o Nessuzico Plus, galera, tô aqui com o vídeo novo pra vocês, hein, mano. Vídezão do brabo aqui, ó, de oito ball pole. E seguinte, galera, vamos lá, mano, ó. Mano, não tô postando o vídeo, galera, mas sabe por quê? Por causa da obra 1, mano. É obra 1, é batuque macetado o dia inteiro, entendeu? Não, mentira, galera, já parou o batuque macetado. Só que o negócio, galera, é que tá foda, mano, entendeu? Mas esse meio vai acabar, a obra que tá tendo, galera, vai ser meu novo quarto, entendeu? Nossa, enquanto estiver pronto, galera, vou fazer o quê? Eu só vou curtir, que eu não vou fazer mais nada, né? É isso aí, galera, ó. Mano, já, ó, mano, galera, ó, quanto de bilhão que eu tô nessa semana? Fazia tempo que eu não fazia 30 bi na liga, mano, ó. 30 bi, ó, beleza, galera? Essa semana aí, ó, hoje é quinta, vou fechar 350 bi aí essa semana, no mínimo, ok? E vamos lá, galera, ó, vou ir jogando. Eu não consigo jogar tanto assim, tanto assim, porque eu tenho uns negócios pra fazer também, né, galera? Mas vou tá sempre brincando agora, beleza? Tô assinando Veneza toda semana. E é isso, galera, e cabecinha, mano, vamos lá, mano. Sem enrolação, Veneza 1, eu sei que vocês gostam de ver partida em Veneza aí, galera. Mano, Veneza tá foda, galera. Quem começar com a saída sempre foi assim, né, galera? Mas o nível de jogo, galera, tá muito alto, entendeu? Hoje em dia, qualquer um sabe fechar um jogo ali em Veneza, se a saída sair fácil, tá ligado? Qualquer um não, né, galera? Qualquer um é muita coisa, eu acho. Ai, galera, é isso aí, mano. Ó, jogo 1, vamos de qual? Vamos, se essa Lisa passa aqui, ó, Lisa 1, galera. Mano, parece que eu tô meio desacostumado, tá ligado, a jogar em vídeo? Não sei porquê, mano. Nossa, já mexi na... Não é pra mexer na amarela, agora a gente vai ter que pegar a preta no meio, mano. Eu ia pegar a preta lá na da direita, na da esquerda superior, né? Vamos ter que lanzar a preta no meio, galera. Não tem uma bolinha que eu vou ter perfeita, assim, pra mim deixar por última, eu acho, certo? Ó, jogar aqui pra pegar a marrom. A roxa já, né? Marrom não, mano. A roxinha é porque ela só passa daqui pra lá, entendeu? De lá pra cá ela não cai nenhuma boca, ó. Galera, sempre revira o celular dos dois modos. De onde você tá mirando pra boca e da boca pra onde você tá mirando, entendeu? Porque, velho, eu tava com uma mania de mirar só de um lugar e eu tava errando muita bolinha. Tipo assim, não é nem tabela. Bolinha, é... Vamos ver se essa aqui... Mano, será que essa laranja já passa lá no... Passa, eu vou fazer o quê, galera? Eu vou pegar essa laranja já, mano. Depois eu vou pegar a azul que é feita, voltando aqui, ó. Pra ajeitar, pra pegar a preta no meio. Tá ligado? Tá ligado, criança? Opa, cabecinha! Toda vez a mesma coisa, mano. Como assim? Vamos jogar aqui, ó. Não vai ficar trancado atrás da... Da marrom. Vamos pegar nosso fênix de novo, galera. Eu quero o fênixão, mano, ó. Fênixão, ó. Dobrar o cabecinho. Vamos... Vamos... Minime é feito aqui pra neve branca, beleza? Tá mirando um pouquinho mais, ó. Só pelo olho, galera, ó. Só pelo olho, entendeu? Cabecinha. Então, você vai começar vindo, tá? Você vem. Você vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo, galera. Entendeu? Ó, galera, a primeira foi fácil. Ó, vamos lá, galera, ó. Eu só peço, galera, que todo vídeo... O cara me deu uma chance de ir lá no taco, pelo menos, tá? Porque, galera, é injusto. Nossa, galera. Podia ter o quê? Um sistema de você comprar a saída, né, mano? Tava lá no começo da nota assim, ó. Da partida assim. Quem paga mais? Aí o carinha oferece uma nota. Aí eu vou e ofereço duas, entendeu? E assim vai, mano. Aí quem paga mais? Quem... É leilão, mano. Quem dá mais notinha, mano? Quem dá mais notinha da saída, entendeu? Cabecinha. Olha o jogo que para pros caras, galera, ó. Olha pras listradas. É lógico que vai... Nossa, ele já vai... Ó, galera, torcer pra essa azul aí, ó, não passar, tá ligado? Porque ela talvez tá trancada na... Talvez a roxa e ela tá muito perto. Ai, não mata, não. Aí, ó. Ele vai ficar com medo. Eu duvido de você marcar nessa azul. Você sabe que... Você tem medo, criança? Você tem medo? Vamos ver. Ó, ele não é corajoso de marcar na azul, mano. Ele vai matar... Ele vai marcar verde. Marcou. Uh! Nossa, galera, falei, mano. Então você toma, cabecinha, ó. Então você toma. Aí, ó. Passou a vez, já era, viu? Essa bola não cai, mano, ó. A caçapa do do bom engolir tudo, mas aí, fi, aí é outro tipo. Aí, mano, é isso. Essas engoliras, você só vê aonde? Naquele site lá. Ó, falei que não caía. Só que é o seguinte, cabecinha. Queria pegar essa azul logo, mano. Mas essa azul não passa em lugar nenhum, velho. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que lanzar aqui, ó. Galera, tabela na preta é qual? Já vi. Tabela dupla, entendeu? Tabela dupla. Beleza, galera Eu tenho que lanzar o que? Eu quero pegar essa azul, mas não quero pegar no tele Galera, eu tô errando Eu tô errando muito Mergulho duplo, velho Pegar azul no meio Era pra pegar no meio, mas não passou, velho Passou demais, vou ter que pegar no mergulho duplo mesmo FDS Ó, galera, fora aqui, peraí, vamos ver, peraí Cabeçinha, ó Nossa, galera, não acredito, mano Nossa, é nada que eu vou perder Pra esse louco aqui, nossa, galera Putz, mano, não acredito, velho Mano, ramelei, criança Nossa, perdi, nossa Nossa, não consigo Ah, não, galera Putz, mano, errei Ai, cola essa laranja, por favor, mano Me dá uma nova chance Prometo que eu não vou decepcionar, olha aí Que mundiça, jogou assim Olha, nem pra parar colada Ah, galera, a preta passa ali na da direita, né, mano Vamos ver, vai que esse Esse doido Faz uma cagada, né Mas aí é o seguinte, mano Nossa, eu mereci perder, mano Putz, galera Nossa, mano Eu falei ainda, galera, ó Você tem que mirar de De indo, voltando De voltando pra indo, entendeu Mano, nossa A bola tava na reta, mano Não sei nem como eu errei esse Não, não foi nem mergulho duplo, né Foi telefone, né Olha, vai lanzar uma tabela Joga forte Ih, assim acertou, hein Ai, vai, vai cair Não, nossa, me humilhou Me humilhou no meu vídeo Como assim Vou te denunciar Shazam, Shadab do bagulho Nossa, galera Nossa, eu não acredito, mano Nossa Nossa Meu Deus, me ajuda Me ajuda essa tabela Joga fraco, por favor Já não Vai te ferrar, mano Nossa, velho Putz Nossa, galera Que... Galera Mano, eu não sei perder, velho Não sei Vocês já sabem disso, né Mas eu não sei, galera Galera, vocês tem que ver eu jogando aqui em casa, mano Nossa, eu erro uma bolinha, galera Nossa, velho Eu não sei como o solar não parou no chão ainda Sério, galera Eu não tenho paciência, mano Mano, eu não sei até hoje Como eu dei certo nesse jogo Olha, não mata nenhum mais dessa porra Olha, cara Olha o emoji do cara Dando um risada de mim, velho Nossa Olha, galera Parece que eu tô até suando, velho De tanta raiva que eu tô, velho Putz, mano Olha o jogo que para Ah, não Vai de liso Vai de liso Seu ruim Ah, galera Não dá, mano Vai, vai Fica colado Isso, vai Para até da minha roxa Isso, vai, vai Não, mas não para, né Não para, mano Não para Nossa, tá tudo certo Pra esses caras, galera Putz, mano Olha se tá com lixo também, velho Ô, mano Nossa, mano Que saco, mano Que saco, velho Olha, tá se achando, cara Mano, tá se achando, velho Ô, velho Não, vou ter que mandar um chat, mano Não, não Pagando de patrão Olha que louco, ó Nossa, mano Acredito que você vai fazer isso, ó Meu Deus, galera Ouça, velho Me dê paciência Me ensina a ter paciência Me ensina a ter paciência Isso, qual que você fez? Nossa Olha aí, galera Nossa Oh, meu Deus Ah, não Olha aí o cara, velho Que eu perco, mano Putz, ô, que tal Que era aquela merda? Era o Fênix, mano Ô, velho Não dá uma dessa comigo, não, mano Nossa Vai de branca, vai Não, joga Nossa Olha, nem jogou Nossa, mano Ô, meu Deus Ai, meu Deus Vai de branca, vai Vai, vai Bate na marrom Vai de branca, seu Seu corno Joga forte Ah, não, velho Vai, nossa Sai daqui Sai, mano Nossa Sai logo Nossa Pega repetindo nessa porra ainda, mano Ah, mano Nossa, mano Que que é esse porra que tá ligando, velho Ô, liga pra mãe, caralho Aqui, ó Eu bloqueio aqui, ó Filho da Bloqueia Liga agora Liga da cadeia aí, mundiça Olha lá, ó Um jogo desse, o cara não fecha, ó Nossa, ele vai de listrado, mano Ferrou Nossa, ele fecha assim, mano Não, não tire a minha roxa daí, não Por favor Ah, não, velho Olha isso, mano Ô, velho Me ajuda Ô, jogo Tô quase chorando, velho Ai, meu Tá formigando Isso, mexe na preta, vai Mexe Joga forte Nossa, galera Eu não vou opinar mais nada, mano Já vi que eu tenho que jogar calado, velho Porque, mano Ó, vou perder do Ixaki, mano Ó o nome Ixaki Ixaki, mano Mano, o cara Não chama Ixaki, mano Olha, meu Deus Ai, galera Não dá nada certo pra mim, velho Ô, mano Me dá uma chance Por favor, mano Não vai na roxa, não Isso Vai nessa, vai Vai ficar tanto Vai ficar ruim, mano Ô, não Coloca o efeito travando Vai, não O efeito seguindo Não, velho Faz um mergulho Faz um telefone aí, mano Caramba, velho O cara não me escuta, mano Ô, ô, velho Nossa Vai pegar essa mara Naranja no meio, mano Nossa Parou bom Olha, parou na ré Não Parou bom Parou Ai, meu Deus Ai, não Me ensina De paciência Olha que merda De chat É isso, velho Nossa Olha, olha, olha Meu Deus Só perdi, velho Me dá uma chance Vai, mano Erra essa tabelinha Vai, seu ruim Erra, por favor Isso, joga forte Não, não mira mais pra baixo Não, joga forte Força máxima Força máxima Vai Não Não ajeita, mano Eu pedi Eu falei pra você ajeitar, velho Erra Ah, não Olha, olha Olha, olha Vai, vai Vai, Vinícius Vai, vai Ah Meu Deus Se não matar nenhuma, né Se eu paro, velho Ô, mano Vou matar Pelo menos uma, velho Uma bolinha, mano Uma bolinha Vai, uma bolinha, mano Isso, isso Nossa Só derrota, mano Só derrota Acordei derrotado hoje, mano Ah, vou em qualquer uma aqui, galera Já tô Vou nas Que tá mais difícil aqui Nas lisas, né, mano Que tem menos bolinha Ah, zero paciência aí, ó Tô com paciência pra ficar escolhendo jogo não, entendeu Nossa, velho Ô, cabecinha, mano Ô, cabecinha, velho Ô, mano Nossa, jogo Nossa, velho Vou parar de jogar it-ball, mano Você é louco Vou parar de jogar it-ball, velho Já deu Tinha que dar Esse sinuque online aqui, mano Caramba Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer Passar por cima na vermelha, né Senão eu vou ficar trancado, ó Beleza Ô, Siraj, mano Seu corno Fala o mesmo, mano Seu corno Tem que xingar, galera Ó, se não gosta de xingar, mano Você tem que assistir Backyard, né, velho Ó, porque aqui Cabecinha, ó Nossa, galera Achei que... Meu Galera Achei que eu tinha matado a branca, mano Rapaz Se eu matar a branca Galera, ó Nossa, mano Meu Deus, galera Eu, mano Em 10 minutos Eu passo 70 partidas, velho Parece que o tempo não passa Quando eu tô gravando Isso aí, galera Isso que é foda, hein, mano E, galera É o seguinte, mano Se você quiser comprar ficha, mano Compra ficha, velho Por favor Eu tô bravo, galera Me ajuda Comprar ficha, galera No WhatsApp Ou no site, beleza Se você comprar pelo site Coloca o cupom GAMESOFT5 Tudo junto, beleza Coloca, mano Lanza lá, beleza E compra E toma E ficar milionário, mano Chega de Coletar mais dias grátis aí, beleza Chega, mano Chega Isso aí, galera Acordei derrotado hoje, beleza Vocês viram que Tudo deu errado pra mim, mano Meu Deus, velho Me ajuda Me ensina A ter paciência Adinho Me ensina Mano, galera Eu acho que eu perdi Eu joguei quanto? É cinco partidas? Eu acho Foi quatro só Eu não lembro se eu ganhei a primeira, mano Não lembro se aquela lá Que eu errei o telefone Lá foi a primeira Não, foi a segunda, mano É mesmo A primeira eu ganhei Uma tabela no meio Então, galera Eu vou jogar a sexta Acho que a sexta partida com essa Mano, vocês viram Ai, meu Deus, galera Nossa, galera Mano, é sério Eu não faço Eu faço Eu Eu não Eu não forço esse bagulho De ficar com raiva, galera Mano, eu não tenho paciência mesmo, mano Eu não aguento perder Codernabírus Eu, mano Eu aqui em casa sozinho, velho Vocês tem que ver, mano Eu maceto tudo, mano Nossa Eu não esmurro sofá, velho Sofá soft, mano Minha mesa aqui, entendeu? Galera, não dá, mano Não sei Não sei como eu dei certo ainda, mano Porque Desse jogo aqui, velho Você não pode Você não pode esperar nada Desse jogo aqui, mano Olha lá, ó Agora Você faz a tabela Olha aí Mas não vai Nossa, galera Tinha que parar mais Vai pra trás a branca Ó, será que vai? Talvez assim Bate na borda, hein, criança Ô, mano Me ajuda Cuidadinho Olha lá, galera Ó, ô, mano Os caras não deixam nem eu relar no taco, mano Faz a tabela feia ainda, vai Não vai relar na branca, mano Pior que não vai, mano A branca vai sair do caminho Vai, vai Joga pra Isso Toma, seu Nojento Isso aí, galera Eu falei que ia bater na branca Vocês não me escutam, velho Eu disse Me ensina a ter paciência, Dinho Me ensina a ter paciência, Dinho Nossa, galera Achei que ia bater na branca Ó, cabecinha on, beleza Vamos lançar agora Essa braba aqui, ó No meio, ó Você vai tomar Opa, opa Vamos mirar direito, olha Épico Ah, que é épico Que é épico, cabecinha Ai, que é épico Vamos épico, então, galera, ó Se perder também, dá nada Esse cabecinha aí, vamos ver Tá mirando certo Tá mirando certo Tô pregui de virar o celular, mano Se eu errar, galera É por causa disso Tô com pregui de virar o celular Beleza Agora, galera, ó Dá braba Vamos lançar aqui, mano, ó Nossa, galera Nossa, fiz merda, mano Vamos aqui mesmo Achei que ia ficar melhor, ó Ó, 3 de força Pouco mais Nossa, galera Me deixei até acertado, mano Como assim, errei É isso, galera Agora eu vou tomar uma Uma finérrimo, ó Ó, esse maninha, ó Ih, hantai Nossa Olha o meio Não, 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 não Olha aqui Galera, você Nossa, mano Bate na amarela, vai Pra mim, pra mim Pra mim te humilhar, mano Meu Deus, erra essa tabela Vai, nunca te pedi nada Erra, erra Bate na amarela Vai, cara, mano Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai